Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Júcio Gamer com mais um vídeo pra vocês Dessa vez com Call of Duty Black Ops 2 Bom galera, com uma nova série Que um inscrito no meu me deu uma ideia O nome da série é Choose a Class O nome eu inventei, né? O nome é muito criativo, incrível Vocês escolherão uma classe qualquer Pode ser uma classe zoada, pode ser uma classe Pra se jogar a sério Vocês escolherem pra eu jogar Bom, a primeira classe Que foi pedida foi Type 90... Type 25 Type 95, MW3 Que lixo Type 25 com 40 Grip mais o Surpressor Porém como eu não tenho o Surpressor eu não irei usá-lo Então usarei só o 40 Grip Bom, o Specs ele mandou Hardline, Toughness, Fast Hands Combat Axe vezes Combat Axe e Shock Charge Eu coloquei aqui, né? Essa daqui tá a classe Vou colocar só uma camuflagem, só pra ela ficar Bonitinha Paladino E bora lá Ele pediu pra eu jogar com essa classe E... Vou jogar e espero que Vocês gostem do vídeo Vou procurar aqui um TDM Pra ser mais rápido Essa será a série mais rápida Que eu trarei mais vídeos Com mais facilidade Porque como é uma série bem mais rápida Eu vou jogar Team Deathmatch Em todas Vai ser um Team Deathmatch Jogando com a classe que vocês montaram Pode ser uma classe de Sniper Só na faquinha Aí vocês que decidem aí O que vocês querem Da classe Vocês escrevem no comentário O comentário com mais likes Ou ganha Vai ser assim, né? Pra variar um pouquinho, né? Quantidade de séries Não ficar só no NTG E o Pra Quem Mirar Eu Quero Matar Essa série também vale pro BF3 Caso vocês queiram lá Aí vocês escrevem BF3 e a classe que vocês querem Beleza? Então let's fucking começar Pelo jeito a partida Tá no começo Isso tá Porque Eu tô falando coisa Que não tem nada a ver Com coisa coisada Mas vamos coisar mais Assim que Esse jogo coisado Coisar mais E Recarregar Em Hardcore Game Tabs Você pode ver Minimapos Pelo menu Menudos Ui Awaiting Game State Tá só um pouquinho Demorar esse Explode Caso nada Imagina Furumfulina Carrega E galera Caso eu não tenha O Attachment Ou a arma Liberada Aí o que eu vou fazer É Qual que é o nome? Ó Aí eu não vou usar A Por exemplo No caso de arma Eu escolherei A segunda mais votada Caso eu não tenha No caso de Attachment Aí eu ficarei Sem aquele Attachment Bom né Tô esperando essa bosta Carregar Vamos esperar Falar um pouquinho com vocês Como vai a vida Ah carregou Boss Tilda No já Bom eu sei que eu vou me fudendo Essa partida Já que eu não suporto Jogar sem o Fast Hands Ou não né Ou não né Vamos ver Nossa deu uma travada Que é melhor eu sair daqui Bom Começamos bem A cor que vai gerar Eu vim aqui Jogar um pênis de choque Ali Não deu certo Ah parabéns Eita Nervosinha é O cara que tá campeonando E E ele que xinga né Tá tudo bem Que isso faz sentido Oh shit Shooter de bosta Opa Opa Vai na frente O louco De 12 De 12 De 12 Deve tá nervosinha De novo Tem Tipo Os caras reclamam Tipo Os caras tão campeonando Aí eles vão reclamar Ah bostão Jogando Jogando Hipfire Mira Oh Filho da mãe Vamos lá Vamos lá Bom Esse foi só o primeiro vídeo O vídeo teste Oh louco Caralho Que porra acontecer Ah agora sim hein Nossa Tipo Eu nem vi a granada Ai sabotagem Vem me sabotar Vem Opa Opa É assistência choque É rato 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 Melaninoso Ok né Gosto é gosto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Véi Por que eu me joguei aqui no meio Trocou o spawn E o AV Obrigado por me avisar que trocou o spawn Isso me rendeu um double kill Eu vou campeonar um pouquinho aqui Véi Tô no Tô no foda-se O que eu tô achando incrível é que minha munição ainda não acabou Ai morri Ok Pelo menos não foi tão mal quanto eu pensava que seria Ô louco Eu sou idiota Eu só pode Tipo Eu sabia que Era meio suicídio Vamos lá Vou pegar alguém Ou não É galera Então já acabou É um vídeo pequeno Até que não fui tão mal com essa arma né Foi uma boa classe até Então galera Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo Valeu Coloquem suas classes aí As classes que vocês querem que eu jogue na descrição Valeu e Falou